A maioria dos meus vídeos que fizeram ou fazem sucesso é realmente vídeos emocionantes. Eu dei de presente para uma colega de trabalho minha, para os pais dela. Os pais dela fazendo 50 anos de casado e não iam fazer nada, nem foto. Eu falei, não, você vai fazer, vai sair dano no meu bolso, mas você vai fazer, não quero saber. 50 anos de casado não é 50 dias, não é 5. Cara, eu vou fazer 10 anos de casado, eu tenho 28, vou fazer 10 anos já de casado e são 10 anos, imagina 50. Porra, não dá para perder. Eu falei, não, vou fazer, vamos fazer. E ver a senhorinha chorando no dia que passou o vídeo, cara. Ah, para mim pagou tudo. Todo o trabalho que eu fiz... Você faz edição de casamento hoje em dia? Hoje eu faço de tudo, Tina. Pingou eu estou chutando, pingou na área eu estou chutando. Não escolho muito não. Tenho projetos, tenho projetos, como a gente já bem conversou, mas pingou na área eu estou chutando. Entrou na minha agenda, perfeito. Entendeu? Encaixou, se não, estou terceirizando, estou passando para alguém, alguma coisa eu estou fazendo. Ô, Joe, mas no dia do teu casamento você teria coragem de abandonar o seu casamento para ir trabalhar, fazer um jobzinho rapidinho assim ou não? Eu cheguei atrasado no meu casamento. Não foi a noiva que atrasou, fui eu. E chegou com a Black Magic embaixo do braço. Eu fui buscar o padrinho, a testemunha, cara, que estava atrasado, eu tive que ir buscar ele e voltar e o... Esqueci o nome, o... Padre? Não, não, não. No cartório? O celebrante? O celebrante, isso. O juiz de paz, exatamente. O juiz de paz queria já, não, não, vamos cancelar, né? A minha esposa está aqui no estúdio, está me olhando e falando assim, é verdade, eu vou te matar, eu lembrei disso agora. Lembrei disso agora, mas é, fui buscar ele e cheguei, eu acho que 10 minutos atrasado, o juiz de paz já estava assim, já. Porque quem me casou foi a Braão, cara. Cheguei o bicho com o cabelo branco assim, meu pai, ó, Braão, ele vai te casar. Mas é, faz parte, cara, essa correria do... Tanto para quem está casando, quanto para quem está fazendo o casamento. Eu fiz, há duas semanas atrás, fiz fotos de um casamento aberto. E cara, chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. E a noiva, não, eu vou cancelar, vou fazer dentro, vou fazer dentro. Eu falei, está tudo montado. Falei para a senhora, isso está tudo montado, por que vocês vão fazer dentro? Não, porque senão você não vai conseguir fazer as fotos. Eu falei, não, eu estou aqui para fazer as fotos. Voltei encharcado para casa, mas as fotos, meu amigo, ficou coisa mais linda. Ficou coisa mais linda, entreguei as fotos para eles já, eles olharam, tudo maravilhado, postaram um monte, sabe? Cara, eu não me seguro no trabalho, não me seguro. Quem me vê trabalhando, quem me vê fazendo, vê que eu dou 110%, eu não me seguro mesmo. Tem que abaixar, deitar no chão para fazer o negócio, eu faço. Não tem tempo ruim, para mim não tem tempo ruim. Sabe o que você falou de edição de casamento, que eu te perguntei aqui? Eu... Cara, eu venho da escola do tradicional. Eu venho da escola do vídeo de duas horas. Fiz muito. Na íntegra, tal, 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 tal. Eu tenho um formato que entrego. Mas há muito tempo eu estou querendo mudar o formato de edição. Fazer esse formato mais moderno, com diversas músicas, uma coisa assim, mais pegada. Às vezes o cara começa a dar festa, o evento, aí quando você vê, está lá. O formato filme, né? O formato filme diferente. O formato filme. Cara, eu, para fazer os takes, top. Mas na hora da edição, a gente pegou um casamento que a gente fez aqui, dos americanos aqui, para a gente fazer. Eu falei para a Ana, esse casamento eu vou fazer nesse formato diferente. Eu fiquei duas semanas para editar o clipe. Chegou uma hora que eu falei para a Ana, não entra na minha cabeça. Eu não consigo quebrar a historinha do mês, do mês, do mês. Eu não consegui, eu queria quebrar, mas eu não conseguia, cara. Uma dificuldade muito grande. Por isso que eu perguntei para você. Eu falei, cara, eu estou com outro casamento agora muito top que a gente está. E eu já falei para a Ana, a gente tem que fazer, eu quero fazer um vídeo diferente. Como é que eu vou fazer esse vídeo? Na real, o que está muito na moda e o que está fazendo, trabalhando muito bem isso, e eu acompanho diversos caras que trabalham isso, são especialistas nisso, né? Guilherme Coelho, o Queiroz lá no Rio de Janeiro, são caras que... Vidas Outro. Vidas Outro. Cara, são caras que são referências no casamento, né? Eu acompanho um pouco de tudo. Um pouco de vlog, acompanho... Instagram. Viagens, né, filme de viagem, acompanho tudo assim, cara, para a gente ficar antenado, né? Para ver o que está sendo principalmente feito lá fora, para trazer para cá, para adaptar o brasileiro, porque eu acho que isso dá super certo. E essa questão filme é justamente isso. É você dar umas quebrinhas, mas você não precisa quebrar toda a história. A grande sacada é, você faz um trailer no começo, junta tudo, começa pela festa, faz um trailerzinho para prender a expectativa da pessoa. E aí você começa contando a historinha, e aí em alguns momentos que você vê que ficou cansativo, sabe? Porque o casamento é longo, né? Eu entrego filmes de 15 minutos de casamento hoje, né? O padrão que eu tenho feito justamente por causa disso, por fazer nesse modelo filme. Então eu vi ali, estou pegando um pouco da cerimônia, pai, mãe, ali e tal. Eu dou uma quebrinha, vou um pouquinho lá para a festa, volto, né? Um pouquinho, coloco uns takes mais emocionantes, mais cinemáticos, né? Com um slow ali, essa aqui mesmo faz 120, então faz ali um slowzão bem nervoso, um piscar de olhos, um negócio mais emocionante. E aí volta a contar a história que precisa ser contada, né? Com depoimento deles, uma fala. Até esse casamento que eu não sabia que eu ia fazer, eu fiz, eu fiz justamente isso. Falei, ó, escreva um texto para ele, vamos... Aí você pega o texto... Né? E ela leu e tal, e eu fui colocando embaixo do vídeo, mostrei para ele também. Então é algo bem bacana, assim, que dá para ser feito, cara. Tem que quebrar um pouquinho, porque aqueles tradicionaiszão, infelizmente, a pessoa assistia a cada cinco anos, cara. E olha lá ainda, né? E até eu fiquei um tempo sem fazer casamento justamente por causa desses tradicionais. Além de ter tomado um baita golpe gigantesco, né? De uma produtora que eu prestava serviço, estava muito chato, muito repetitivo. Falei, não, não quero, vou parar. Aí fui para a publicidade com força, trabalhei em várias coisas publicitárias. E aí agora, recentemente, foi a live, né? 2019, 20, 21, foi live em cima de live até não aguentar mais. E aí é isso. E aí, 4, 6, 6… E aí, 4, 5, 6… starting, 3, 2, 1…